Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Chega junto que o AgroRecord de hoje, 7 de julho de 2024, é muito especial. É pé na areia, é claro que a gente não poderia ficar de fora dessa temporada Record no Araguaia. Olha só, direto de Arunanã pra você. Confere só o que a gente preparou pra hoje. Os segredos para cultivar hortaliças e ter uma boa colheita sem o uso de agrotóxicos. Quais as vantagens de ter uma composteira em casa? Eu vou te ensinar a montar uma que não dá mau cheiro. E ainda, as belezas do Araguaia. A nossa receita de hoje é as margens do rio Araguaia. E claro, com muito sertanejo e sanfona. Confere aí. Eu escrevi seu nome na areia do Araguaia. A agrodefesa apresenta medidas para o controle da HBL em Goiás. Após ser identificado dois focos da doença. A HBL é considerada a pior doença em laranjas, limões e mexericas. Vamos acompanhar. A agência goiana de defesa agropecuária, a agrodefesa, realiza medidas previstas na portaria federal do Ministério de Agricultura e Pecuária para a contenção da HLB, após identificar a doença em dois pomares nos municípios de Campo Limpo de Goiás e Quirinópolis. A informação foi confirmada na última semana pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, depois de análise feita no material suspeito coletado por fiscais estaduais agropecuários da agrodefesa nos municípios. A agrodefesa é responsável pela defesa sanitária vegetal no estado e faz anualmente o levantamento fitossanitário de pragas quarentenárias nas áreas comerciais de cítrus com o objetivo de evitar a entrada da doença em Goiás. A HLB já havia sido confirmada em estados que fazem divisa com Goiás. Esses dois casos confirmados, tanto em Campo Limpo de Goiás quanto em Quirinópolis, são casos isolados. A partir dessa identificação, demos início a um protocolo de medidas de contenção da praga para evitar a disseminação. HLB, ou guinem, é considerada a pior doença do cítrus por não possuir tratamento e por se propagar rapidamente pela lavoura. A doença foi detectada no Brasil a partir de 2004 e tem causado grandes perdas em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Ela é causada por uma bactéria transmitida por um inseto de coloração branca acinzentada e manchas escuras nas asas. Os principais sintomas da HLB são folhas manchadas e amareladas, desfolha, seca e morte de ramos. Os frutos ficam pequenos e assimétricos. As sementes são abortadas, pequenas e mal formadas e de coloração escura. Em Quirinópolis, a HLB foi detectada em apenas uma planta da espécie laranja pera-rio e já foi erradicada pelo produtor. A propriedade comercial é produtora de laranja, limão e tangerina. A proprietária é inscrita no sistema de certificação fitossanitária da Agrodefesa e possui responsável técnico habilitado para o monitoramento de prevenção e controle de pragas quarentenárias. No caso de Campo Limpo de Goiás, a HLB foi encontrada em algumas plantas de uma pequena propriedade comercial, produtora de tangerina pocã. A doença também já foi contida e não há risco de propagação. Apesar de a doença ter sido diagnosticada no Estado, os casos, por serem isolados, ainda podem ser controlados. Mas é preciso o apoio de produtores e de toda a sociedade para um bom desempenho das medidas de contenção da doença. É necessário, por exemplo, que os produtores e os responsáveis técnicos, os RTs, fiquem atentos aos sintomas da doença e notifiquem a Agrodefesa em caso de suspeita para que seja possível identificar, monitorar a população de insetos, os vetores. Estou aqui no barquinho de pesca, já pronta para pegar um peixe, mas antes, queria te mostrar uma matéria. Você sabe qual é o segredo para ter uma boa colheita sem o uso de agrotóxico? Tem! A gente vai conhecer agora uma plantação, na verdade uma mega plantação, viu? Já de família há muito tempo, mas só de produtos orgânicos. São mais de 30 espécies. Fica na região metropolitana de Goiânia. Vamos descobrir qual é esse segredo que vem dando muito certo. 370 hectares, mais de 30 espécies diferentes de plantação e tudo orgânico. Há 15 anos o Paulo ganhou a certificação de produção 100% orgânica, mas o caminho até aqui foi de muita luta, estudo e técnicas sustentáveis. Na verdade a gente transitou da produção convencional, sob manejo, para a produção orgânica desde 2009, que é 100% certificado orgânico. E desde quando eu retirei daqui todo adobo químico, sintético, agrotóxicos, nunca senti falta disso. Eu produzo hoje muito melhor e sem o uso dessas ferramentas. A fazenda está na família do Paulo há mais de 100 anos. O pontapé inicial para a produção de orgânicos foi uma orientação de mestrado que o Paulo fez em 2002. Em 2005, o manejo foi expandindo para a produção de tomates orgânicos. Hoje, tem aqui entre as 30 espécies feijão, chia, gergelim, mamão, milho, café e outras várias. E foi com o tomate que tudo começou. Tanto o José quanto o Paulo resolveram plantar o tomate orgânico. Lá atrás, não era desse jeito assim não. Moderno, tudo chique, era o tomate convencional, de chão. Ainda tem a plantação dele aqui. Aí as pessoas falavam, mas vocês são doidos? Logo o tomate? Tomate não vai pegar não. Tem muita praga. E não é que deu certo? E ô se deu certo! Nós começamos com o tomate ainda convencional, né? A mosca branca, que é um problema muito grave na cultura do tomate, quando eu retirei daqui adubo químico e os agrotóxicos, ela também deixou de ser um problema. Então hoje eu tenho tomate, mosca branca está aqui, mas ela não é mais problema, ela só está presente. Como outras pragas também, doenças que eventualmente aparecem, mas não são problemas graves como era antes. Claro que a gente quer provar toda essa diversidade que o Paulo tem aqui, né? Esse aqui é o Summer Sun, sol de verão. Tomatinho cereja, amarelinho, parece um solzinho. Diz que é doce, será? Não é que é? Que delícia! Vou seguir aqui. A produção de orgânicos esbarra em muitos desafios. Falta de incentivos fiscais, lacuna no campo da pesquisa e carência de incentivos governamentais. A qualidade do solo é primordial para a obtenção de boas colheitas. Por isso, é fundamental ter um engenheiro agrônomo para fazer a correção do solo e acompanhar todo o processo. Estamos falando aqui hoje do produto orgânico e para esse produto orgânico tem que ter um engenheiro agrônomo especificando o que é melhor para a correção do solo, qual a melhor maneira de se plantar aquele tipo de cultura. Então vai cultivar, contrate sempre um profissional legalmente habilitado que é um engenheiro agrônomo. Quando se fala em orgânico, as pessoas têm uma noção que não tem tecnologia envolvida. No passado, a gente falava que orgânico era fundo de quintal só. A gente percebe que existe muita tecnologia, muita agronomia envolvida, muito experimento e vai estar dando esse resultado que está aqui. Isso tudo faz parte de conhecimento, de ciência. O Paulo é um professor da universidade, aposentado, mas que desenvolveu todo um trabalho nesse sentido. Isso é a importância do profissional, do engenheiro agrônomo. José foi aluno do Paulo e hoje também investe na plantação de orgânicos, além de ser um apaixonado pelo cultivo deles. Os resultados, a gente começa a ver os resultados e ver que quando a coisa é bem feita, quando tem conhecimento e tecnologia aplicada, os resultados aparecem. E a gente se apaixona, principalmente a gente que tem um pezinho na roça. E aqui é a plantação de bananas, mas não tem só banana aqui não, já que o Paulo sempre vai optar por diversificar o solo para deixar o solo mais fértil. Aqui tem banana, tem cana de açúcar e até um piquezeiro. A gente trabalha muito com equilíbrio. É importantíssimo esse sistema de cultivo aqui, que eu chamo de sistema de cultivo integrado, que você usa frutíferos integrada com grãos e outras culturas para trazer equilíbrio para o ambiente. Trabalhar muito bem o solo, então a diversidade de espécies, o respeito ao solo, a vivificação do solo cada vez mais com o seu manejo, se torna as plantas equilibradas e plantas equilibradas são menos suscetíveis aos problemas. Aqui tudo tem equilíbrio e muito respeito com o meio ambiente. Fauna e flora conversam. Os animais responsáveis pela manutenção desse equilíbrio fazem o seu papel. E tudo que sai daqui vai para a mesa do goiano. O Paulo vende toda semana, nos sábados, das 5 às 10 da manhã, no mercado da 74, no centro da capital. Esse foi o principal objetivo do Paulo, levar alimento de qualidade a todos. Eu ganho sementes quase toda semana. As pessoas trazem para mim, em diversas partes do mundo, do Brasil, traz a semente e eu planto. Eu planto, experimento e se eu gosto, se me agrada, eu quero que as pessoas experimentem. Então, eu estou sempre fazendo isso, buscando novas variedades. Nessa estufa aqui mesmo, a gente tem nove variedades de tomate. Então, eu ofereço toda essa diversidade de espécies, nós cultivamos na fazenda, mas também diversidade dentro de cada espécie, são essas variedades. E no fim do dia, a natureza agradece. É incrível essa plantação, né, gente? E olha, sem o uso de nada químico, nada de agrotóxico, a gente agradece muito, viu? Agora, vamos para o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás está com o processo seletivo para a contratação de especialista em eventos e especialista em controle interno. Os salários chegam a mais de 10 mil reais. Vamos saber agora como você pode participar. O sistema FAIG-Senar é referência na execução de eventos. A equipe realiza uma média de 250 por ano, sempre levando informação, qualificação, com foco no agro e na sociedade. Isso inclui dias de campo, seminários, encontros de lideranças, concursos como FAIG-Jovem, desafio, participação em feiras, além de palestras e cursos, entre outros. Agora, os interessados em integrar esse setor na instituição poderão se inscrever no processo seletivo especialista em eventos 2. Para participar, o especialista de eventos, ele vai precisar ter formação completa em comunicação e marketing, pós-graduação nas áreas de atuação, ele vai trabalhar por 40 horas, tem um salário de 10 mil 558 reais e ele vai precisar ter disponibilidade de viagem. Para se inscrever, aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. A também tem outra vaga disponível, com o mesmo salário, para especialista de controle interno 2. O profissional fará funções como atender demandas internas de prestação de contas, de processos em parcerias com outras entidades, auxiliar na elaboração e revisão de normativos, regulamentos, manuais, processos de licitação, acompanhamento de auditorias internas e de órgãos de controle oficiais. O especialista de controle interno, ele pode ter formação em qualquer área de atuação, então a formação superior é em qualquer área, porém, a pós-graduação precisa ser em controladoria, auditoria, gestão de risco, controle interno, compliance. Também é uma atuação de 40 horas semanais, também necessita de uma disponibilidade para viagens, com um salário de 10 mil 558. E lembrando que qualquer um desses cargos contempla aí também alguns benefícios, como plano de saúde, seguro de vida, auxílio alimentação, alimentação, além do nosso investimento em formação, em capacitações, e eu acredito que o maior benefício do Senai Goiás seja o ambiente de trabalho. As inscrições vão até o dia 8 de julho. O edital com todas as informações pode ser acessado no site sistemafaeg.com.br. Viu? Facinho. Então acessa aí o site e o telefone também. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui no Agro Record, direto do Araguaia. E daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer uma composteira que diminui o lixo orgânico e deixa a terra cheia de nutrientes. E ainda, uma receita direta do Rio Araguaia, as margens do Araguaia, com muita moda e também sanfona para você curtir muito nesse domingo. Lá vai uma xalana, bem longíssima, navegando no remanso do Rio Araguaia. É já já. A gente está aqui na Orla de Aruanã. Muitas famílias passeiam por aqui, tiram foto. De um lado tem a praça com a estrutura de palco para receber as atrações musicais. Do outro, o Rio Araguaia com toda a estrutura de restaurantes para receber os turistas. E chegou a hora da gente dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Vamos ver as cotações. Vamos começar com a cotação da soja. A soja está sendo vendida a R$ 120,00 em Piracanjuba e R$ 125,00 em Catalão. Uma variação positiva durante a semana aqui no estado, de 3,5%. Agora vamos dar uma olhada na Arroba do Boi. Boi gordo na tela para você. A Arroba do Boi está sendo vendida em Goiânia a R$ 202,75. Em Porangatu está custando R$ 197,50. A variação do Boi é positiva, 1,1%. Chegou a vez do milho. Vamos ver a cotação do milho na tela para você. A saca do milho está sendo vendida a R$ 45,00 em Silvânia e a R$ 42,13 em Montes Claros de Goiás. A variação do milho é negativa. Uma queda de 1%. Uma prática milenar que além de ajudar a reduzir o lixo do mundo, também pode fertilizar o solo. É a compostagem. Vamos aprender agora como fazer uma compostagem em casa e sem o mau cheiro? Antes, aqui nessa casa, tudo isso que a gente geralmente não aproveita do alimento ia parar no lixo. Agora não mais. Cascas, sementes e caules, por exemplo, têm um destino sustentável desde que o Henrique separou um espaço no quintal para uma composteira. Então, sem conhecimento nenhum, né? A gente imaginou que ia juntar barata, ia juntar rato, porque aqui tem muito mato em volta, né? E eu não gostei muito dessa ideia, não. E ficaria ali os resíduos em aberto, né? Juntando mosquito. Então, eu fui assim, meio receosa, entendendo que não daria certo, né? O tempo foi mostrando que a ideia era boa e só precisava ser bem executada. Os animais que vêm parar aqui são muito bem-vindos para o processo e o mau cheiro só incomoda se o espaço estiver mal cuidado. Isso, na verdade, é que nem assim. Todo bebê chora, né? E toda composteira fede. Mas se o bebê chora e a gente atende, ele para de chorar. Se a composteira fede, é porque ela está chorando também, nesse sentido de estar faltando alguma coisa. E o que falta nesse caso em que se exala o mau cheiro, né? É a revirada de toda a matéria. Porque a composteira, assim como o nosso pulmão, ela precisa respirar. E quando ela não respira, ao invés de decompor, ela putrefa. Por isso que, vez ou outra, é preciso revirar a terra. Assim, ela entra em contato com tudo aquilo que seria lixo e iria parar em um aterro sanitário. A gente começou pequenininho, né? Para não extrapolar nem as expectativas, nem as dificuldades. Começamos pequenininho, em um metro quadrado. Hoje a nossa composteira tem quatro metros quadrados. E a gente recebe, inclusive, resíduos separados pelos vizinhos para compostar aqui. Então, eles trazem das suas casas os seus resíduos, os seus lixos orgânicos. Aqui a gente composta e eles colem, né? Eles coletam esse resultado desse composto, essa terra preta, que é simplesmente fenomenal para qualquer lugar, seja um apartamento ou uma casa. A terra preta, que o Henrique diz, é o resultado final desse processo de decomposição da matéria orgânica. Um adubo rico em nutrientes para ser usado nas plantações. Eu acho que ela é sagrada, porque é essa terra preta que nos garante a qualidade de vida nutritiva da qual o nosso organismo precisa. A nossa saúde está diretamente relacionada com a saúde da terra, que vai prover a saúde do meu milho, do meu feijão, da minha alface, do meu brócolis, do meu tomate, da minha cebola. Então, se eu tenho uma terra saudável, eu tenho um alimento saudável. E se eu tenho um alimento saudável, meu organismo vai ser saudável. É claro que nem todo mundo tem um espaço como esse em casa, o privilégio de ter um quintal onde fazer a compostagem. Mas ela é possível, sim, de ser feita em qualquer lugar, utilizando recipientes como um balde, por exemplo. O problema é que tudo fica muito compacto e dificulta o manuseio, o que propicia o indesejado mau cheiro. E aí, para isso, que existem caixas específicas que ajudam nesse processo. São as caixas de compostagem. A Sheila também é bióloga. Vende e dá consultoria sobre como utilizar essa composteira doméstica. Ela explica que as duas caixas superiores são destinadas ao lixo orgânico. Na composteira, a gente tem que ter uma terra, uma caminha de terra, para receber esse material. A gente pode ter minhocas ou não, vai depender da escolha de cada pessoa. E a gente precisa ter também matéria seca, que é importantíssimo. Serragem, folha seca, papéis, rolinhos de papel higiênico. Material que seja de fácil degradação e que realmente cubra, que realmente faça uma proteção do resíduo orgânico. A caixa, debaixo de todas, é destinada a coletar aquilo que vai pingando das demais. Um líquido escuro e riquíssimo em nutrientes. Isso aqui é feito gota a gota. Então, isso aqui leva mais ou menos um mês, dois meses. Vai depender de como que está o ciclo. Se esse ciclo estiver acontecendo bem legal, bem feitinho, esse produto vai ser liberado em poucas semanas. O intuito é que não seja liberado muito mesmo, porque a água que está ali dentro, ela precisa ser utilizada pelos micro-organismos e pelo processo. Mas isso daqui é o resultado do composto bem elaborado, bem feito. Ele não tem mau cheiro, ele não tem nada de errado. E você pode usar isso nas plantinhas, nas folhas, nos frutos, nas flores. E você pode usar isso no quintal ou na sua hortinha que você tem dentro do apartamento. Você pode borrifar em qualquer plantinha. É como se fosse um ouro para a gente, porque a gente consegue colocar em ação um processo que realmente traz impacto ambiental positivo. A gente consegue resolver 50% do nosso problema de lixo dentro do nosso apartamento, dentro da nossa casa, com uma composteira simples, pequena, que ocupa pouquíssimo espaço. E isso daqui faz praticamente um milagre. Isso aqui está cheio de nutrientes, cheio de micro-organismos, está vivo. E você entrega de volta para o meio ambiente. Você produz alimentos com isso aqui também. O quintal da dona Laís e do Henrique é a prova da mudança que uma composteira pode gerar na saúde das plantas. Na prática que nós temos hoje, eu vejo que é uma coisa linda, porque o Henrique hoje peneirou ali o resíduo. Eu falava, mãe, isso aqui é uma terra que vale ouro, isso aqui é ouro, né? Então a gente vê mesmo a diferença do solo, na questão da cor, na questão dos componentes que tem ali, né? Você viu ali a minha alface que eu plantei esses dias, ela era pequenininha. E tem acho que uns três semanas ela já despontou, né? No final das contas, a composteira foi, vamos dizer, o coração de todo esse jardim hoje. Se ele pulsa abundância e diversidade e qualidade na produção dele, é porque a gente conseguiu lidar bem com todos os processos que estão envolvidos, desde a separação do lixo lá na cozinha até o resultado final de se coletar essa terra preta fértil, cheia de nutrientes, que vai enriquecer toda essa produção. Mais um intervalinho, você sabe que é muito rápido, você segue com essas imagens lindas do Araguaia. Daqui a pouco, os custos de graça para você se inserir no mercado do agronegócio. E ainda, a nossa receita foi feita às margens do Araguaia. E a música, por conta do Cristiano Sanfoneiro. Ouve só! E vejam só, você é a única que não me dá valor. Então, o que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Estamos de volta com o Agro Record direto do Araguaia, especial Araguaia. Olha, quero te lembrar que você pode rever esse programa na íntegra, só acessar o YouTube da Record Goiás, lá tem vários conteúdos incríveis. E eu quero já mandar um abraço. Vamos começar agora com os nossos telespectadores, que mandam mensagem para a gente. Deixa eu mandar um abraço para o João Siqueira e a Maria Belo, do Jardim Vera Cruz. Também para a Milene Raíssa, de Senador Canedo. Para o Luiz Venança e Maria Luíza, em séries. O Matheus Henrique, do Setor Oeste, que está completando hoje oito anos. Parabéns, Matheus, para você, pequenininho. Vamos dar uma olhadinha agora nas oportunidades para você se inserir no mercado que mais cresce, que é o do agronegócio. Chegou a hora dos cursos totalmente de graça. Curso de Boas Práticas de Fabricação para Queijarias Artesanais. Esse curso é online, cargo horário de 20 horas. Matrículas até o dia 8 e início, dia 10 de julho. Tem outro curso, de Cultivo e Produção de Cana-de-Açúcar. Curso online, também cargo horário de 20 horas. Matrículas até o dia 15 de julho. Início do curso no dia 17. Informações no site, ead.senargeo.org.br. Tem mais oportunidade para você, oportunidade de Soft Skills para Carreiras do Agro. Esse curso também é online e de graça, a carga horária de 5 horas. Matrículas até o dia 10 de julho, início e imediato. Informações no site, ead.senargeo.org.br. Para mais informações de outros cursos e outras oportunidades, você pode acessar esse site. O vídeo de uma abelha descansando na moto de um jovem viralizou na internet. O manejo desse tipo de inseto precisa de muito cuidado. Por isso que a gente ouviu um especialista para saber o que fazer para sair de uma situação dessa. A minha moto vai ter que ficar isolada três dias, porque as abelhas estão descansando. Os bombeiros me explicou que elas são assim. Elas demoram três dias para descansar. O caso aconteceu há alguns meses no interior de Minas Gerais. O vendedor Flávio Cunha parou a moto para almoçar e duas horas depois, quando ia voltar ao trabalho, veio a surpresa. Foi aí que ele decidiu chamar os bombeiros. Os militares isolaram a área e disseram que a moto não poderia ser retirada dali por pelo menos três dias, para não atrapalhar a migração das abelhas. Para tentar entender se é normal esse tipo de comportamento das abelhas, se acontece com frequência e, principalmente, o que fazer numa situação como essa que o Flávio viveu lá em Minas Gerais, nós estamos aqui no Núcleo Rural Gerivá para conversar com o cara que mais entende de abelha aqui no nosso querido quadradinho. Serafim, chega para cá, por favor. José Serafim, mais conhecido como Paraíba. Só para você ter uma ideia, esse é o homem que o bombeiro chama quando tem problema com abelha. Primeiro, muito obrigado pela entrevista. Você explica para a gente, é comum esse tipo de situação da abelha parar, por exemplo, pegar o carro no meio, parar no carro ali e ficar dois, três dias, sei lá quanto tempo? É comum, sim. Elas vêm viajando e param para descansar. Onde elas sentem-se seguras, elas posam e vão descansar. Você viu ali que o bombeiro chegou e cercou aquela área, o rapaz perdeu a moto dele ali por três, quatro, sei lá quantos dias. Tem um período específico, quanto tempo que essas abelhas podem ficar paradas ali? Elas podem ficar entre três e até quinze dias nesse período. Mas só que o cara vai ficar sem a moto dele esse período todinho. O que é que pode fazer? Chamar um apicultor, né? Chamar alguém especializado nisso aí. Porque se não chamar, ele vai ficar quinze dias sem a moto. Isso não existe. E o que é que você faz com essas abelhas depois que você tira elas? Eu pego, eu boto umas caixas aqui e eu estou soltando muito também. Eu devolvo aqui no meio ambiente, eu chego e solto elas. Peraí, peraí, peraí. Você está falando, você traz para cá, você solta elas aqui perto onde a gente está? Isso, aqui pertinho. É? É muito perto? É muito pertinho. Tem perigo não aqui? Vamos dar uma conferida? Vamos lá? Não. A gente ficar falando não é muito bom. A gente vê, a gente chega lá e dá uma olhadinha. Não? Eu? Por quê? Mas eu não trouxe a roupa, eu estou... Eu tenho aqui, moça. Você está... Nós já estamos aqui na área próxima para onde as abelhas são trazidas após o trabalho do Paraíba. É uma área bem distante das casas, é uma área segura para que não tenha nenhum ataque dessas abelhas. Mas para chegar pertinho de onde elas estão, ainda tem um preparo que o Paraíba vai mostrar para a gente agora. O que é que você vai montar aqui? Eu vou acender o fumacê para poder nós começar nossa luta. Eu vou botar uma fumaçazinha nelas para poder eu abrir ela. Você vai dar uma acalmada nelas primeiro, né? Isso. Bota primeiro um pouco de fumaça para depois abrir a tampa. Acalma esse povo aí, pelo amor de Deus, que eu já estou vendo um monte saindo ali embaixo. Olha só, está abrindo aqui para mostrar. Nossa senhora, tem abelha demais aí dentro, gente? Tem mel. Tem mel? Tem. Bom. Olha lá. Mas você... O Paraíba, conta uma coisa, você escolheu a mais tranquila para a gente vir, né? Essa está tranquila. Tem uma ali mais brava ali, mais valente. Gente, elas estão com mais de mil aqui no Juliano. Estou aqui quietinho. Nossa, que coisa maravilhosa. E o mel do jeito que está aí já pode consumir, né? Sim. Esse nós vamos para o melho, vamos. Eu vou certinho, rapaz. Depois de ter vindo até aqui, ficar todo cercado de abelhas. Aqui, o que você faz com essas abelhas normalmente, Paraíba? Conta para a gente. Eu estou sem caixa. Eu estou pegando e soltando. Todo dia, tem dia que eu solto 10 e chamo, solto 3 e solto 2. Todo dia eu estou soltando, devolvendo o meu ambiente. Eu venho para cá e solto as aí. Olha que coisa linda, o mel escorrendo ali do lado. Esse mel você aproveita de alguma forma, Paraíba? Você vende? Você faz o que com ele? Eu vendo, eu dou para os meus amigos, os bombeiros. Muitos eu dou para eles. Muita gente boa. E você consegue tirar quantas dessas aqui, mais ou menos? Como que é a periodicidade que você tira? Se é na florada boa, 15, 15 dias, dá para abrir a comer. Dá para tirar aí os seus 10, 15 quilos de mel, tranquilo, tranquilo, cada comer. Quem está do outro lado assistindo a gente, parece fácil, mas não é fácil. Quando você está mexendo, é uma adrenalina, a sensação é muito estranha. É muito complicado mexer com abelha. E se por acaso você encontrar uma colmeia dentro de casa, no trabalho, ou na caminhada, ou mesmo se deparar com uma situação como essa do vídeo, né? Das abelhas descansando, é ligar no 193. Não tenta mexer com ela. Liga para o bombeiro, liga o 193 e pede socorro a alguém. Porque não mexa, porque elas são muito perigosas. Não mexa. Parece fácil, mas não é. Não vai mexer, não. Chegou aquela hora deliciosa do nosso agro-record. E quando é feita aqui no Araguaia, tem um outro sabor. A nossa receita de hoje foi feita aqui, ó. As margens do Araguaia. E quando tem receita boa, tem também música à altura. Dessa vez é com o Cristiano, um sanfoneiro de primeira. Confere aí. A nossa receita de hoje foi feita aqui. Aô, Cristiano, um sanfoneiro. Que prazerzaço ter você aqui com a gente. Para mim é um privilégio, uma honra estarmos aqui reunidos, né? Nesse Araguaia tão lindo, né? Que traz tanta felicidade para nós goianos, né? E tudo está tão bonito. E essa cobertura fantástica da Record. Ai, a gente te agradece. Eu estou impressionado, né? Com toda a estrutura da Record aqui. Então, assim, é bonito ver isso. Que a mídia está mostrando o que realmente é o nosso Araguaia. Araguaia é a nossa segunda casa. É a segunda casa da Record. A gente vai mostrar toda essa temporada. E claro que a nossa receita com a nossa moda sertaneja. Não podia ser de outro lugar, né, Cristiano? É verdade. Tinha que ser daqui. Quero te agradecer. Cristiano veio de Goiânia. Ele vai curtir o Araguaia também um pouquinho. Mas veio só para se apresentar para a gente. E ele, que é um músico completo. Toca uma sanfona como ninguém conhecido. Depois vai contar mais a história dele. E a gente está aqui nesse cenário incrível. A gente está na Bruna, no bar da Bruna. Que fica pertinho ali da orla de Aruanã. E daqui a pouco a Bruna vai preparar para a gente a equipe dela. Você já viu ali, né? Você já viu, Cristiano? Que fantástico. Eu estou imaginando o tempero à beira do Araguaia, né? Você vai aprender a fazer o tempero do Araguaia. Se você não pode vir para cá, a gente leva o Araguaia para você. Leva o Araguaia. Com gostinho de música e tempero de Aruanã e Araguaia para vocês. Isso mesmo. Vamos com mais uma, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu escrevi seu nome na areia do Araguaia. E vejam só, você é a única que não me dá valor. Então, por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Outra embala. Então, melhor venar e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera, ei. Ouço um forró tocando e muita gente, ei. Não é hora para chorar. Alô, Fred. Alô, Maiara. Porém, não é pecado se eu falar de amor. De amor, de amor, de amor. Se eu canto um sentimento, seja ele qual for. Qual for, qual for, qual for. Oh, oh, oh. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. E escuta o meu coração que bate no compasso das a bomba de paixão. Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver, que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver, em Aruanã, no Araguaia, tem milagre pra acontecer. Show de bola. Aqui, todo lugar, eu imagino pra você, que já é um artista, né, consagrado, todo lugar é inspirador. Mas aqui é particularmente mais inspirador, né? É verdade, assim, em todas as apresentações que a gente... Semana passada eu tava aqui, né, cantando em alguns acampamentos, né, com a nossa equipe e tal. É fantástico, a gente inspira, você se reveste de uma áurea. É muito gostosa, né, do rio Araguaia. Parece que toda a energia do rio e das belezas naturais aqui, do rio vermelho, do rio Araguaia, né? Essa divisão de Goiás e Mato Grosso inspira a gente com músicas sertanejas, tradicionais. Eu sou o peão de instância, nasci do lado galpão e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado, enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim... E aí vai! Churrasco, bonchim, marrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bonchim, marrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Oh, muito bom! Eu ia te perguntar, né, as músicas que não podem faltar no Araguaia, mas calma, tem muito, Cristiana, ainda pra gente. Agora, bora lá saber como que tempera um peixe com gosto do Araguaia pra gente sentir em casa. Eu imagino como que vai ficar, né, eu espero que quando a gente for saborear, o pessoal de casa, os telespectadores da Record, sintam esse sabor com coração e com alma, porque é feito tudo aqui com muito amor, né? Só dele falar, eu já tô, ó, barriga já tá roncando e a gente sentindo essa brisa, né, esse barulho do rio. Ai, gente, tá muito bom! Bom, vamos lá, vamos lá conhecer a Bruna e saber como que eles fazem esse peixe aqui do Araguaia com gostinho, gostinho de férias. Vamos lá! Bom, chegou a hora de saber a nossa receita. A gente tá aqui no Encontro dos Rios, o bar da Bruna. É, na verdade, uma estrutura toda familiar, né, todo mundo trabalhando junto, a família inteira. E a gente vai saber o segredo do peixe do Araguaia, porque a receita de hoje não poderia ser outra, a não ser o peixinho, né, Bruna? Prazer, obrigada, viu? A receita do meu, mais uma vez recebendo vocês todos aqui, toda a equipe da Record, e só agradeço vocês por estar aqui mais uma vez comigo. Apresenta pra gente a Janaína, tudo bem? Janaína é sua irmã, né? É minha irmã. E ela que sabe o segredo do peixe do Araguaia. É, o peixe é tudo por conta dela, ela que sabe o segredo. É, e hoje você vai preparar, conta pra gente, Janaína, o que você tem aí, qual que é o peixe? Hoje eu tenho o piraruca aqui comigo. Hoje ele é cortado em cubinhos, ele dá pra servir mais ou menos 4 pessoas, de 4 a 5 pessoas, e ele chega pra nós de Goiânia, congelado, bem congelado, aí você pica ele, bem picadinho. E você vai contar o seu segredo, o seu tempero? Vou mostrar pra vocês. E se, claro, você tá convidadíssimo pra ver até aqui, o Araguaia, porque fica muito pertinho da orla aqui, a estrutura da Bruna, pra comer esse peixe direto do rio, né, Janaína? É, direto do rio. Então vamos lá, o que que vai? Esse peixe aqui, ele vai o alho aqui, ó, esse alho batido. Ele vai, esse temperinho aqui, ó, completo, pode ser a páprica também, né, gente? É, a páprica. Esse temperinho completo aqui também, ó. Aí no temperinho, deve ir sal, cebola, né? Tudo isso você pode fazer o mais caseiro. Bem, bem saboroso. Gostinho de peixe. E o que que não pode faltar? O limão. O limão faz toda a diferença. A equipe, você vê? Esse limãozinho aqui, ó, é o que dá o sabor diferente no peixe. Esse aqui é o alho batido. É um gostinho bom, é um gostinho muito bom, saboroso. Esse aqui é um temperinho completo. É outro temperinho completo com cebola e outras ervas. Aí agora, pra finalizar aqui, a gente vai de limão. Ó, ele já tá aquecendo pra fritar, mas antes a Janaína vai empanar. E você tem um segredo, né, Janaína? É, tem um segredinho. O peixe ficar bem sequinho, a gente mistura um quilo de farinha de trigo com o fubá. A gente põe um quilo de farinha de trigo e um de fubá pra ficar igual. E aí a gente mistura, e aí a farinha fica assim, ó. Aí é a dica, gente. Aí o peixe sai bem sequinho. Vou fazer em casa desse jeito, valeu. Vamos lá, então empanar pra fritar, né? É isso aí. Vamos lá. Aí a gente pega e esparrama ele assim, ó. Esparramando. E aí é só temperar, cobrir eles com a farinha, ó. Tampou. E aí a gente põe dentro da plazia. Gente, o peixinho tá ficando pronto. Daqui a pouco vamos provar. Você viu ali, né? Tempero. O cheiro tá maravilhoso. Que aroma. Mas antes, vamos com mais Cristiano Sanfoneiro, porque ele é incrível. O cheiro tá maravilhoso. Oh, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu, oh, Xalana, vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vem magoada, eu bem sei que tem razão, fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Oh, Araguai! Cristiano, qual que é o seu Instagram? Deixa aqui pra gente. Olha, eu fiz tem, é recente, né? Cristiano Sanfoneiro, Goiânia lá, tá? E em breve aí, novidades aí no projeto que vai ser lançado, né? Lá o pessoal pode te acompanhar? Pode, pode sim, com certeza. É um Instagram muito recente, muito novo, por sinal, né? E vai dar tudo certo e só de estarmos aqui na presença da Record, né? À beira do Araguai, não tem coisa mais gostosa, sem contar que ainda vamos comer aquele peixinho, né? Aquele tempero, olha que aroma, tá muito bom, tá muito gostoso estar aqui com todos, viu? E a esposa do Cristiano, a Bruna, também chama a Bruna, já entregou aqui pra mim, porque, como eu falei, ele é muito versátil e ele vai de, vamos de moda, uma moda com berrante. Vamos dar uma berrantada, caprichada? Ah, berrante no Araguaia, você só vê aqui na Record, viu? Eu tenho duas mulheres, todas duas de esquimia. Uma só bebe uísque, a outra só bebe brama. Uma tá comigo no Araguaia, a outra ficou lá em Goiânia. Viajando pra Mato Grosso, aparecia do Tacabuá, lá conheci uma morena, que me deixou amarrado. Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Obrigado, Record! Muito bom! Gente, vamos lá provar esse peixe. Chegou a hora de comer, de provar. A Bruna preparou tudo muito bonito pra gente. Obrigada, viu, Bruna? Aqui tem o que a gente fez, né? Que é o pirarucu cortadinho. Aqui, gente, o lambari, que não pode faltar na Araguaia. E a Bruna tá falando que esse molhinho verde é o mais pedido. É verdade. E o lambari também, Nayara, é um peixe que tá saindo bastante. O pessoal tá gostando muito. Ai, quem que não gosta? Eu adoro, o lambari é bom demais. Bruna, minha querida, obrigada. Obrigada a vocês por ter vindo mais uma vez. Agradeço a vocês, a sua equipe todinha. A gente que agradece. Boa sorte, você já sabe. Pertinho da Orla de Aruanã, vem aqui pro bar da Bruna. Eu já vou pegar o lambari assim, porque é assim que a gente pega, né? É verdade. Vamos brindar esse? Vamos. Vamos lá, Bruna. Brinda com a gente também. A Bruna pode ter, comer um pouquinho aqui com a gente. E você fica mais com o Cristiano Sanfoneiro. Até a próxima! Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço A Bruna pode ter um beijinho e depois de ter um beijinho e depois de ter um beijinho. A Bruna pode ter um beijinho e depois de ter um beijinho e depois de ter um beijinho e depois de ter um beijinho. Valeu, Araguaia! Ai, gente, que delícia, né? As margens do Araguaia, tudo fica melhor Mas eu quero agradecer muito a Bruna E também esse talento que é o Cristiano Sanfoneiro Um abraço pra vocês E o nosso agro-record especial Araguaia vai ficando por aqui Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho Eu quero agradecer também a nossa equipe que fez tudo isso acontecer Só por conta de vocês isso aqui é possível E lembrar que o balanço geral do próximo sábado vai ser daqui, ó Onde eu estou, direto de Aruanã Obrigada, gente! Agora você termina com as imagens do nosso Araguaia E até amanhã! Tchau! 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 Tchau!